Eu recebi essa pergunta do Victor Gonçalves e vai ser um prazer compartilhar com vocês como que eu faço aqui a organização dos componentes eletrônicos nos meus projetos. Querer começar mostrando aqui pelo menos um design que eu fiz recentemente de pertinho e o que eu vou compartilhar com vocês é como eu posiciono, como que eu escolho a posição aqui de cada componente eletrônico, o que que eu penso na hora de botar esses componentes. Eu já adianto que não existe nenhuma técnica muito específica, a não ser para componentes eletrônicos que realmente tenham alguma restrição no projeto e já venham ali com uma documentação descrevendo o porquê que ele não deve ficar próximo da borda ou próximo de outro componente, por exemplo. Mas tirando isso, a decisão de onde vai ficar cada componente eletrônico eu sempre tomo por conta de como que eu vou fazer o roteamento das trilhas desse circuito. No vídeo de hoje eu vou abrir um projeto aqui e vou compartilhar essas ideias, como que a minha cabeça funciona aqui na hora de posicionar os componentes eletrônicos. Esse vídeo, assim como vários outros vídeos que eu já fiz para vocês aqui dando dicas de desenvolvimento de projetos eletrônicos, ele é patrocinado pelo Altium 365, que é uma plataforma em nuvem para você compartilhar os seus projetos. Essa é uma plataforma dedicada para quem trabalha com hardware. Vou te apresentar agora todas as facilidades que você vai ter se você começar a adicionar o Altium 365 no seu desenvolvimento. Lembrando que o Altium 365 é uma plataforma gratuita para você utilizar. O Altium 365 é uma plataforma de desenvolvimento de PCBs baseada em nuvem, desenvolvida pela Altium. Ela permite a colaboração em tempo real entre engenheiros, facilitando o gerenciamento de projetos de PCB desde o design inicial até o momento de fabricação. Entendeu por que essa é uma ferramenta que eu gosto de utilizar por aqui, principalmente para organizar os meus componentes eletrônicos e para organizar os meus projetos? Bom, agora eu vou abrir aqui o Altium Design e vou abrir um projeto com vocês para mostrar tudo o que eu pensei no meu último desenvolvimento. Vocês vão ver que é um desenvolvimento que ele é pequeno, mas ele tem bastante componente eletrônico por centímetro quadrado de placa. Então foi realmente um grande desafio desenvolver esse projeto e eu tive que pensar bastante aonde posicionar cada componente eletrônico. Então bora para a bancada desenvolver. Então vamos lá. Esse aqui foi o último design que eu fiz. Ele é um design especial que vai entrar no Halloween, na minha lojinha. Eu produzi 100 unidades desse projeto, 50 unidades brancas, 50 unidades pretas. E eu desenvolvi todo esse projeto aqui em live junto com vocês. Então se vocês querem também acompanhar esse desenvolvimento de projetos ao vivo, para vocês pegarem ao vivo ali os insights do porquê que eu estou colocando cada coisa em cada lugar, é legal você participar da live também que acontece todos os dias às 8 horas da noite aqui no meu canal. Então já aproveita, me segue aqui e já aparece pela live lá, manda um alô, bora conversar durante o desenvolvimento dos projetos também. Esse projeto aqui ele tinha um grande desafio, porque ele é um projeto que por mais que não pareça, olhando aqui a placa, ela é uma placa muito pequena. Ela tem 4 cm por 4 cm. E olha que essa placa ainda tem um design um pouquinho diferenciado, então ela mede aqui no ponto mais alto até o ponto mais baixo 4 cm. O desafio desse projeto era conseguir colocar todos esses componentes eletrônicos aqui de uma forma harmônica, mas como todo projeto, alguns componentes eletrônicos sempre têm alguns requisitos. Então dá para ver aqui, por exemplo, que eu tenho dois requisitos principais. E é por aí que a gente começa quando a gente vai posicionar os componentes, entendendo o que tem que estar em algum lugar necessariamente. Eu precisava necessariamente colocar o pad de bateria próximo à saída da placa, justamente para a gente conseguir inserir e remover a bateria com facilidade. E eu consigo te mostrar isso acontecendo aqui, nesse design que já está pronto, de uma outra placa. Então eu preciso ter uma abertura aqui para conseguir inserir e remover a minha bateria. Se eu colocar outro componente eletrônico aqui atrás, por exemplo, ou não deixar ela muito próxima da borda da placa, eu vou ter muita dificuldade para tirar e colocar a bateria. Outro ponto importante para pensar nesse design era a questão do botão. Esse projeto aqui também tem o mesmo modelo de botão que eu já usei em outros projetos, e eu precisava colocar ele próximo da borda, justamente para que com facilidade o usuário possa ir ali e mexer o botão. Então como que eu comecei esse design? Posicionando esses dois componentes eletrônicos em algum ponto estratégico. Vale notar também que a bateria que ficou exatamente aqui nessa posição, ela toma bastante espaço da placa. Isso pode ser uma técnica legal também, você começar pelos componentes eletrônicos que vão ocupar mais espaço do seu design. Posicionar eles muito bem vai ser estratégico para você garantir que depois não vai faltar espaço para esse componente eletrônico. Então nesse design aqui, eu vou remover aqui os meus planos de terra para vocês conseguirem observar, visualizar um pouco melhor esse design. Então nesse design aqui, eu comecei pelo pad da bateria, necessariamente eu já sabia que ele iria ficar no bórum da minha placa, então a placa que eu estou desconstruindo aqui, ela tem dupla face, como ela tem uma questão bem estética envolvida, eu já consegui definir com facilidade o que ficaria no top e o que ficaria no bórum. Se o seu projeto não tem uma questão de estética envolvida ali, que você já tenha que deixar necessariamente alguns componentes no top ou no bórum, você vai começar a agrupar eles de forma que fique mais conveniente para você construir as trilhas do seu projeto depois. Então eu comecei posicionando aqui a minha bateria e aqui o meu botão. Em seguida dos componentes eletrônicos que têm algum requisito de onde eles vão ser posicionados, eu começo posicionando os componentes eletrônicos que têm mais ligações. Nesse meu caso aqui, eu tenho esse CI e esse CI aqui. Eu já sabia que eu ia ter que fazer muitas ligações nesses componentes, então já iriam sair muitos fios dali. Então eu comecei a pensar em que local estratégico eu conseguiria posicionar esses componentes e se teria espaço ao redor deles já para colocar os componentes eletrônicos auxiliares, que vão diretamente ligar a eles. Nesse caso aqui, esse componente aqui, vou voltar aqui para a visualização 3D para vocês verem, a maior parte das conexões desse componente vão para os LEDs que estão aqui na frente do design. Então eu decidi colocar ele em um local onde eu conseguiria trazer essas trilhas e que ele não iria atrapalhar as trilhas que possivelmente eu iria já ter que fazer nos outros componentes. Esse componente eletrônico aqui, que é um 555, eu sabia que ele teria ligações com componentes eletrônicos aqui no bórum da placa, que são com esses resistores e com esse capacitor também. Então para esse componente aqui, eu pensei em deixar um espaço suficiente para que eu pudesse botar esses componentes auxiliares já muito próximos dele. E você vai ver que quando eu estou falando assim, vou botar aqui, vou botar ali, parece que tudo faz sentido e tudo se encaixa justamente porque o design já está pronto. Mas na verdade o processo de desenvolvimento desse projeto aqui, ele não foi só, botei aqui e deixei aqui para sempre. Eu vou testando esse componente, eu vou posicionando, eu vou girando ele, eu vou vendo os componentes eletrônicos aonde eles vão ser ligados, eu vou já imaginando que trilhas eu vou ter que fazer e qual é a distância, o quanto que eu vou ter que percorrer dessa placa para acessar um componente eletrônico e outro. E uma coisa que você quer na hora de desenvolver o seu design é tentar deixar tudo muito próximo. Então não tem como pensar às vezes num componente eletrônico isoladamente. Normalmente eu venho aqui, pego o componente, já vou puxando para perto aqui os componentes que vão ser ligados nele e vou fazendo alguns testes já, vou deixar desse lado, vou rotacionar desse jeito, daquele outro. E é uma questão de você ir visualizando, não tem uma técnica específica. Mas uma coisa eu posso te garantir, você não pode deixar componentes eletrônicos perdidos aqui na placa. Todos esses componentes foram posicionados aonde eles foram posicionados por algum motivo, por algum pensamento que fez sentido aqui na hora do design. Se você, por exemplo, pegar um componente e não cuidar muito dele e deixar ele jogado, por exemplo, aqui só porque tem espaço, você vai perder todo esse espaço de trilha que você vai ter que percorrer para acessar esse componente e provavelmente ele vai atrapalhar na junção de outros componentes eletrônicos. Então de repente está muito complexo ligar as trilhas do seu circuito justamente porque você não está pensando muito bem aonde você está posicionando cada componente. Nesse design aqui o mais difícil foi posicionar esse aqui, que é o 555. Ele tem muitas ligações entre ele e ele também tem muitas ligações externas em componentes que estão aqui no bottom. E o bottom dessa placa aqui, ele está bem polvoado. Diferente do top dessa placa que eu tenho apenas os LEDs. Por mais que eu tenha muitas ligações aqui, apenas os LEDs estão nessa parte da placa e eu tinha uma liberdade um pouquinho maior. Tem um outro recurso que eu vejo muita gente, principalmente muita gente que está começando a usar, que é o AutoRoot, que ele se localiza aqui no AutoDesign, para você fazer as trilhas, para ele automaticamente fazer a rotação das trilhas e ligar os componentes eletrônicos. Essa ferramenta, quando você está começando, ela só vai te atrapalhar. Porque o que acontece? Quando a gente está começando, normalmente a gente erra muito nesse posicionamento de componentes, porque acaba que a gente ainda não tem as manhas ali de visualizar com facilidade, por exemplo, ah, se eu rotacionar esse componente aqui, eu tenho uma ligação mais simples, né? Eu tenho um caminho mais simples aqui entre ele. Então, se você se apega muito ao AutoRoot, acaba que você posiciona os componentes aqui da maneira com que você achou esteticamente mais agradável, mais organizada. E depois você gera o AutoRoot, ele vai conseguir fazer as trilhas, mas nunca vai chegar no momento onde você vai refletir realmente o quão longe essa trilha está de um componente eletrônico ao outro. Deixa eu contar para vocês que um dos meus primeiros designs, eu refiz, que eu contei o design sete vezes. E foram sete vezes de tirar todos os componentes eletrônicos, apagar todas as trilhas, tirar tudo da placa e remontar. Porque existiram várias micro tentativas ali no meio dessas sete tentativas. Você só vai aprender a fazer um bom posicionamento, você só vai aprender a fazer uma boa rota de componentes eletrônicos quando você pegar o jeito, quando você praticar. Então, tire um tempo para fazer esse roteamento, tire um tempo para pensar sobre o seu design. E pense nele de uma maneira ativa. Pense nele com bom senso. Então, se você tem uma bateria, pense sobre ela. Ok, eu tenho uma bateria. Como que eu vou colocar? Como que eu vou tirar essa bateria? Eu tenho um botão. Como que eu vou ligar? Como que eu vou desligar esse botão? Como que a pessoa que vai estar utilizando vai acessar esse componente? Por exemplo, teve um projeto que eu deixei um resistor muito próximo aqui do pad de bateria. E quando a pessoa bota a bateria, acabava batendo no resistor e construindo um curto-circuito. Então, cada detalhe do projeto é muito importante você pensar. E você pensar nisso ativamente. Pensando, ok, fiz a melhor escolha. Está posicionado de um jeito legal. Tem como melhorar? Cada design é muito único. E cada design vai trazer os desafios próprios dele. Ao final do desenvolvimento aqui, ao final do posicionamento dos componentes, antes mesmo de fazer as trilhas, eu sempre dou uma olhada aqui no 3D da placa e faço essas reflexões. Será que o projeto, da maneira com que ele está aqui, ele fica bom? Ele fica bom para fazer uma solda? Ele fica bom para acessar os componentes eletrônicos críticos? Quando eu digo, por exemplo, um problema de solda seria, vamos supor, se eu posicionasse o pad desse componente eletrônico muito próximo aqui do pad da bateria. E daí, na hora da solda, acessar esses componentes ficaria muito difícil, por exemplo. Ou, uma coisa mais crítica ainda seria, por exemplo, ao passar o estanho, na hora do estanho fundir, se tiver um excesso de estanho, esses pads aqui acabarem juntando e criando um curto-circuito que poderia ter sido evitado se eu simplesmente deixasse o espacinho maior aqui, por exemplo, entre esses componentes. No caso desse aqui, ele está até... No caso desse aqui, ele está bem no limite. Eu não deixaria ele muito mais próximo do pad de bateria, não. Mas esse projeto aqui foi desafiador no sentido de conseguir botar todos esses componentes aqui. Se eu tivesse mais espaço, eu não deixaria esse componente aqui do lado, por exemplo. Porque o pad de bateria, ele é um pad grande para ser soldado. Normalmente, eu gosto de fazer uma ressolda aqui, botar um pouquinho mais de estanho depois do projeto finalizado e fabricado. Então, eu sei que ficar manipulando aqui, ó, o meu ferro de solda nesse ponto aqui vai me dar mais trabalho do que se eu não tivesse esse componente eletrônico logo aqui. Mas, eu também não poderia deixar ele aqui, por exemplo, porque daí eu teria aquele problema que quando a minha bateria entrasse, ele poderia criar um curto-circuito aqui no pad do componente. Então, a gente acaba tendo que escolher um pouquinho as nossas batalhas aqui na hora de desenvolver um projeto também. E cada design é muito único. Cada design tem seus desafios. E eu queria saber aí, vocês gostaram desse design? Foi o último design que eu fiz. É um design de Halloween. Ele tem o objetivo aqui de fazer esses LEDs aqui em volta dos olhinhos desse gato ficarem girando e piscando, girando assim. Então, eu tô bem animada, já mandei fabricar. Em breve, ele vai chegar aqui e eu faço um vídeo pra vocês montando o protótipo desse projeto pra gente ver se realmente ele vai funcionar e se eu não errei nada aí nesse desenvolvimento. Espero que as dicas que eu compartilhei aqui hoje tenham te ajudado de alguma forma a evoluir seus projetos. Lembrando que fazer a posição dos componentes eletrônicos, desenvolver projetos eletrônicos dessa forma desenvolver placas e designs diferentes é uma questão de prática. Você vai ter que desenvolver, você vai ter que botar a mão na massa você vai ter que fazer um projeto atrás do outro. Conforme você vai desenvolvendo, você vai fabricando você vai pegando ali algumas técnicas, algumas coisas que você gosta nos seus projetos e algumas coisas que você não quer repetir mais. Com o tempo, você vai treinar o seu olhar aí pra identificar certinho o que que vai dar problema e o que que não vai dar. E como cada projeto é único, muitas coisas dependem muito do seu desenvolvimento do que você tá fazendo e do estilo de projeto que você tá desenvolvendo por aí. Então se você tiver qualquer outra dúvida, quiser me perguntar alguma coisa sobre os meus desenvolvimentos, é só deixar aqui nos comentários que eu volto aqui e gravo um vídeo pra te explicar certinho. É isso aí, a gente se vê num próximo vídeo e tchau!